Você sabe por que o seguro de carro é mais barato para a mulher? Sei, né? A razão é óbvia. Por que que é? Porque são elas as que menos se envolvem em ocorrências de trabalho. Em trabalho, em ocorrências de trânsito. São elas que menos batem carro, então quer dizer que nós somos os barbeiros da história, né? Vai para rodar a reportagem. Um olhadinho no espelho para conferir se está tudo certo com os cabelos. Quem sabe algum acessório saiu do lugar? As mulheres ainda não são maioria no trânsito. 65% eles, 35% elas. Só que já há uma constatação. A mulherada está bem melhor no volante do que nós. As estatísticas que servem como base para o trabalho da seguradora são atualizadas quase que em tempo real. E esses dados confirmam uma realidade que desconstrói completamente aquela frase machista que diz assim. Mulher no volante, perigo constante. Nós homens somos responsáveis por significativos e incontestáveis 90% dos acidentes. O corretor explica que as mulheres são muito mais prudentes e cautelosas quando dirigem. Essas características têm reflexos no bolso. O seguro delas é mais barato. Ela provoca menos acidentes. E aí tem um outro fator derivado disso, dessa maneira mais contida de dirigir. O acidente que ela provoca tem um custo menor de danos. O homem, por sua vez, é mais rápido e provoca mais danos. Exatamente isso. E como o custo do seguro é um custo de risco, a mulher oferece menos risco para o seguro. Oferecendo menos risco para o seguro, obviamente que o seguro pago por uma mulher, uma condutora mulher, vai ter um custo menor também. Por também serem mais cuidadosas, a tendência é de que um veículo de uma mulher seja muito mais procurado numa revenda. O gerente explica que a avaliação do usado não muda. Porém, os clientes querem carros em melhor estado de conservação. Os carros de mulheres são os carros muito bem cuidados. A maior parte, 90% dos carros que a gente pega de mulher aqui, são os carros mais bem cuidados, os carros mais bem limpinhos, com quilometragem muito baixa. Então, muitos clientes dão preferência para o carro de mulher. Acabam saindo mais? Com certeza. Muito mais rápido. A Daiane é uma prova de que até profissionalmente, as mulheres ganharam espaço ao volante. Aos 33 anos, ela mostrou tanto talento na condução dos ônibus do transporte coletivo de Bauru, que passou a guiar um elétrico muito maior do que os outros. Ela conta que os passageiros aprovaram. Eu dirijo um caminhão uma vez e gostei. Aí tem o meu tio, que também é motorista, falou, vamos lá, vamos tentar. Falei, vamos. Influência de família. Influência de família, com certeza. Hoje, você já está há cinco anos na função, as pessoas, os homens, especialmente os homens, quando entram no seu coletivo, eles sentem algum tipo de espanto? O que eles falam? Não, eles ficam contentes. Ficam contentes, falam, olha que bom, mulher no volante. Ficam bem contentes. Não existe mais preconceito? Não. Pelo menos comigo, eu não sinto preconceito. Cada dia mais estamos com o que estamos mostrando que somos capazes de fazer tudo o que o homem faz. A gente faz com mais amor, né? Faz com mais amor? Com mais amor. Está aí o segredo, talvez? Talvez sim. Talvez sim.